Vamos entrar agora numa fábrica super, super fofinha. Tem até um ratinho. Mami, parece aquele ratinho... Não sei de onde. Ele parece um rato apresentador de círculo. É, parece que ele... Tipo, essa cartola parece que ele vai fazer uma mágica, assim, não parece, Mami? Parece, parece mesmo. Então vamos só esperar pra entrar nessa fábrica. Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Gente, vamos entrar nessa fábrica. Eu tô muito ansiosa. Eu tô ansiosa, mas tô, assim, preocupada. Por quê, Mami? Me deram esse bastão. É, também me deram esse bastão aqui. Eu tô um pouquinho preocupada também. Mas eu queria dizer que tenho tudo nessa minha bolsinha aqui, tá? Você também tem tudo na sua bolsinha, Mami? É, eu tenho um gloss e o meu documento. Tá ótimo, é tudo que você precisa. Ai, meu Deus do céu. Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa fábrica... De doces. De doces. E, bom, vocês vão... E acreditem em mim. Esta fábrica... As coisas não são como parece. Como assim? Temos uma notícia de uma fonte confiável de que Tafi tá usando algum tipo de composto químico pra transformar o açúcar. Não natural. Como assim, gente? Colete os sacos de açúcar ao redor da fábrica. Eu também não sei o treinamento. Deve ter ingresso e um taco de beisebol. Ai, Mami, eu achei que a gente ia visitar uma fábrica super fábrica. Mas eu não acredito que eu coletei. O quê? Um taco de açúcar. Ai, já, Luca? Ah, tá. Já peguei tudo, Mami. Eu tenho... Não, não. Já peguei tudo no jogo. Calma aí, também, que eu não sou tão espertã assim, né? Um taco de açúcar, Mami. Doze, Mami. Por quê? Você vai pegar um pelo menos. Eu já, eu achei um já, galera. Mas eu já peguei tudo desse jogo, Mami. Luca, achei um buraco de rabo. Aí sim, hein? Já peguei tudo. Eu tenho certeza que esse jogo é tipo Rainbow Friends. Sabe? Meu Deus, sei. Que tem as fases. Sei. Gente, porque... E esse açúcar que você coletou? Você levou em algum lugar? Ai, eu peguei um saco de açúcar, só que tipo... Você só pega um por vez, Mami. Eu acho... Ai, achei um buraco. Achei um buraco? Como assim? Mami, eu tô vendo um miguelinho ali muito doido. Que ele parece um azul babão. Mas ele não é um azul babão. Mas ele parece um azul babão, Mami. Eu tô com dois sacos de açúcar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O miguelinho morreu. O miguelinho morreu, Mami. Tem um cabirrosa correndo atrás de mim. Tem um cabirrosa correndo atrás de mim. Tem um cabirrosa. Tem um cabirrosa. Tem um azul correndo atrás de mim. Ele tá correndo muito atrás de mim. Ele tá correndo tipo muito atrás de mim. Mami, já era. Eu fui pra um negócio sem saída. Galera, é isso. Eu acho que vou ficar escondida aqui. Mami, o rosa tá aqui e o azul tá ali também. O que eu faço? Socorro! O que aconteceu? Mami, os buracos. Você tem que se esconder. Ô, Mami, você conseguiu pegar dois de açúcar ao mesmo tempo? Dois pacotes de açúcar ao mesmo tempo. É pra onde levar. É, ele aponta uma seta pra onde é pra levar. Tem um rato aqui. O que é esse rato? Sai daqui! Mami, tá escrito que você só pode carregar um saco de açúcar por vez. Ah, eu tô com dois. Não, não é dois. Isso é porque ele tá no segundo slot do seu... Entendeu? É porque ele tá no segundo slot do seu inventário. Como que eu faço? Pra onde que eu levo? Ó, tá vendo uma seta que tem? Não. Mami, tem um... Aí, ó. Aí, ó. Apareceu. Viu essa seta? Sim. Leva até lá. Ah! Sacou, sacou, sacou! Ele tá perdendo de mim. Ai, galera. Não, 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 não. Ai, eu posso bater nele com o bastão? Mami, ele me pegou. Mami, ele me pegou. Não pode, não pode, não pode. Sai, 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 Mami. Mami, sai, 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 Mami. Meu Deus do céu. Gente, eu tô com 18 dinheirinhos porque eu coloquei 18 sacos de açúcar. Não, 18 sacos de açúcar, não. Porque eu coloquei 3 e cada um dá 6. Entendeu, Mami? Entendi, Lolo. Meu Deus do céu, galera. Cada um dá 6 dinheirinhos. Então eu já tô com 18 dinheirinhos. Consegui parou. Gente, como que eu saio daqui, meu Deus do céu? Mami, eu tô conseguindo sair daqui. Da onde eu vou? Aqui, mina. Oh! Meu Deus do céu! Eu tô me transformando em doce. O quê? Ai, Mami? Olha, eu achei um saco aqui de açúcar. Gente, como que eu saio daqui? Aqui, ó. Eu vou passar pelo buraquinho. Ah, passar pelo buraquinho. Agora eu vou passar. Ah, agora eu entendi, galera. Olha lá, Lolo. Uh, Mami, conseguimos. Uh, você ficou muito forte. Yay. Então tá bom. Eu honestamente pensei que tá, filha, aguentar mais. Ai, apagou a luz. Não, que desigou a luz. O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? O que que é essas máquinas de doce aqui, pelo amor de Deus? O que que é isso, gente? É um pirulito. Meu Deus. É, galera, parece que eu falei muito cedo. É melhor a gente não ler o atleta do resto. É melhor quebrar as máquinas. Como assim quebrar as máquinas? Gente, pelo amor de Deus. Quem tá falando que é melhor quebrar essas máquinas? Essas azuis aqui, galera? Talvez alguns golpes bons quebrariam suas cabeças de doce. Eu acho que tem que quebrar esses pirulitos. O bichinho vermelhinho pirulito também na frente de mim, Mami. É, ele tem que... Ele corre. Ele corre? Corre. Isso que vira doce. Ele tem que vira doce. Ele tem que vira doce. Ai, é isso. Esquebrei uma cabeça de doce. Mas tem que destruir a máquina dele. A máquina de doce, Luluca. Mas... Ai, ele tá virando de mim, galera. Ai, tô ficando nervosa. Mami, mas tem muitos. Tem muitos? Tem muitos. Nossa, tem muitos, galera. Mami, cuidado. Aqui tem vários. Mami, cuidado. Tá, destruí um. Mas não é ele que você tem que destruir, Mami. É a máquina. Aqui, ó. Uhul. Destrói, destrói. Boa, Mami. Mas só um de oito. Um de oito. Você tem que achar todas essas máquinas. Ah, eu não sabia que tava pra bater nesses migulinhos doidinhos. Não, o migulinho destrói também, Mami. Ah, então tá bom. Então tá bom. Agora tá mais fácil. O que é isso, será, gente? Um doce aqui no meio do nada? Um doce aqui no meio do nada. O que é isso? Ai, eu posso reviver a migulinha. Ai, Luluca. Ai, eu revivi a migulinha. E os barris, você pode se esconder. Ai, 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 ai. Tem gente vindo atrás de mim, Mami. Luluca, não deixa te pegar o barril. Ele tá no barril. Que barril? Ai, ai, ai. Tô nervosa, tô nervosa. Vai, vai pra lá, que dá de dor. Oxe, ele pula aqui também? Ele pula aqui também? Não, não, ele não pula. Gente, eles são muito rápidos. Tem muito doce aqui, Luluca. Ai, ele pula aqui sim, galera. Roupa de lixo. Ai, eu tô ficando nervosa. Tá, mas não quer pra lá. Pra onde? Onde que você quer ir, Mami? Esse prato tá cheio deles, deles. Oxe, tem um ratinho aqui. O que é esse ratinho aqui? Você ganha dinheirinho quando você bate no ratinho, Mami. Ah, o ratinho também ganha. O ratinho, esse também ganha, esse migulinho? Ganha, ele ganha seis moedas. Caramba, gente. Esses migulinhos dão muita moeda. Meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Peguei mais um migulinho e mais uma máquina destruída, Mami. Uhul. Quanto é pouca? Quatro. Quatro. Ai, galera. Ai, já tô ficando... Meu Deus, a migulinha morreu de novo. Será que dá pra... Mami, você viu que dá pra reviver. Será que você consegue ir lá reviver a migulinha? Ah, será que eu consigo? Será que você consegue? Eu sei onde tá a migulinha, mas eu vou... Ah, não. Não, não, Luca, não. Luca, pelo amor de Deus. Luca, parece ser doida, menina. Pulei no chocolate e não preciso sair daqui, Mami. Uhul, Luca, eu também fiquei aí. Eu quase morri. Galera... Uhul. Calma tudo, sai daqui. Galera, mas a minha vida foi pro beleléu, Mami. Minha vida. Uhul, por que a gente não acha mais máquina, Lu? Eu também não sei, Mami. Oi, Mami. Oi, Lu. É aqui que eu caí. Cuidado. Olha, aqui tem uma máquina de destruir. É, fui eu. Tá, parabéns. Ai, Mami. Você não veio aqui. Mami. Tem Lulu. Tô nervosa, Mami. Me ajuda. Me ajuda. Nós temos que vencer. Luca, tem mais quatro máquinas pra destruir. Quatro máquinas? Quatro. Ai, eu não tô conseguindo ir lá recolver a miglinha. Eu acho que já era, galera. Tadinha dela. Onde ela tá, Lu? Ela tá ali, ó. Tô tentando ir lá, mas a vida dela vai acabar. Não! O que é isso aqui atrás? Uhul. Coletei dinheirinho. Opa, galera. Ah, dinheirinho é sempre bom, né, galera? Então eu vou pegar esses miglinhos aqui também. Lu, eu achei ele no lugar que pula. O quê? Ó, o miglinho já conseguiu me esconder barriga. Ai, eu me escondi no barril. Ah, agora eu vi o que você falou, Mami. De, de, de... Se esconder no barril. Ai, uma cor, uma cor. Esse aí não dá pra pegar, Mami. Tem que correr mesmo desse miglinho doido. Ai, meu Deus. Não! Você morreu. Você morreu, Mami, que eu vou te salvar. Eu já revivi, Lulu. Ah, sim, Mami. Tá, peguei mais uma. E brincou. Oi, Mami. Nossa, você chegou bem no lugar onde tinha uma. Eu vou pra cá, Lu. Pra onde? Aqui eu nunca vi, ó. Nunca explorei essa sala. Essa sala. O que é isso aqui? Mami, o que é esse negócio aqui? Você viu esses balões que ficam aqui pelo mapa? Eu vi, eu tô batendo. Eu também tô batendo neles, mas não adianta nada. Ai, eles fazem você voar só. Olha o rapaz. Ah, será que tem uma máquina aqui? Em cima? Acho que não, Lulu. Acho que não. Ah, tem uma aqui. Tem? Destrói, Mami. Destrói. Ó, você viu o barco viking? Vamos brincar no barco viking, Mami? Vamos. Vou passar mal, Mami. Você passa mesmo. Passa mal no barco viking. Seis máquinas. Tô falando duas. Vou no carrossel, então. Olha. Ah, o carrossel. O quê? Morreu de novo. Não, ele não é nem mim. Ah, eu ia te salvar. Ô, Lulu. O quê? Acha logo a máquina. É, Mami, mas... Eu não acho que o outro tá feito. Eu acho que o outro tá feito. Eu acho que o outro tá feito. Mami, eu acho que só tem... Ah, não. Eu ia falar que eu acho que só tem eu e você, mas tem um... Leandro tá aqui também, Mami. Vai, Leandro. Acha as máquinas aí, por favor. Gente, é onde mais tem máquina, pelo amor de Deus, que eu acho que eu já fui em tudo. É um mapinha, né? Eu já fui aqui, ó. Um mapinha, Mami? Um mapinha. Um mapinha? Não um mapinha. Um mapa pequeno. Um mapa aí. Um mapa pequeno. Ah, tá. Ah, não, não. O Miguelinho morreu. Eu vou te salvar, Miguelinho. Calma. Calma, Miguelinho. Não precisa temer. Ah, eu preciso pagar pra salvar ele. Vai, Lulu. Vai, Lulu. Atacha, por favor. Não, eu não sei onde tá, gente. Eu achei que eu não ia vir. Hot chocolate. Ah, por isso que eu morri, Mami. Porque o chocolate tá muito hot. Ah, o chocolate quente. O chocolate tá quente, galera. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Gente, eu não faço mais ideia de onde a gente pode ir. Pelo amor de Deus, Mami. Mami, você sabe mais pra onde a gente pode ir? Não, mas eu tô procurando. Para que eu vim. Ah, eu vim num lugar que eu nunca vim, Mami. Opa, galera. Vim num lugar que eu nunca vi. Galera, que loucura esse lugar. Mami, você tem que vir aqui ver. Pera aí que eu revivi. Gente. Já entrei aí. Ah, já veio aqui, Mami? Gente, é uma loucura esse lugar. Eu nunca vim aqui. O que que é isso aqui? Tá, aonde falta que nós ninguém foi. Não, tem que ter algum lugar que ninguém foi. Porque não é possível, gente. Eu soltei uns doces. O que que são esses doces que eu soltei aqui, Mami? É pum. Quê? Pum? Aqui a gente tá na fábrica de doces. Você só tá pum e é um doce. Olha só. Agora eu entendi. Olha só isso. Olha só isso. O que você faz? Você vai empurrando essa bolinha até ali do outro lado. E aí quando ela chega lá, você ganha o dinheirinho, Mami. Entendi. Ai, galera. Olha tudo aqui. Você acha que pode ter uma máquina de doces aqui pra cima? Assim, ó. Não é? Ó, ganhei, Mami. Ganhei 24 dinheirinhos. Nossa, Lulu, tá rica. Você viu? Gente, isso é muito legal. Tá, Mami, eu tô me... Esforçando pra ficar riva. Não, tô me desvirtuando aqui da situação, galera. Me desvirtuando um pouco. É que eu tô meio... Sabe, Mami, como chama? Muito... Tensa. É, exatamente. Então eu preciso esvaziar um pouco a minha mente desses monstros doidos. Ai, gente. Aqui é bonita. Não, gente, eu não tô achando. Precisamos de encontrar as máquinas que faltam. Tá. A gente já achou 6 de 8. Aonde mais pode ter onde a gente não foi? Vamos pensar isso, Mami. Inventário, shopping... Tá. Não dá pra achar nada. Aqui tem tudo destruído. Todos que eu fui, tá destruído. Então, mas tipo assim, em todos os lugares que eu já passei, Mami, parece que já foi. Já acabou. Gente, o que que é isso? O que será que pode estar acontecendo? Aqui eu já vim também, olha, gente. Aqui também já tá destruído. Eu tenho certeza que as duas máquinas estão perto uma da outra. Que máquinas? Ah, duas. Ah, só faltam duas, é verdade. Sorrigo de matemática, Mami. Tá, mas tudo bem. Faltam só duas. Duas máquinas. Então a gente tem que achar, galera. E eu tenho certeza que elas estão perto também. Porque a gente não acha em lugar nenhum. Algo de errado não está certo por aqui. Do nada, minha mãe ficou super concentrada ali procurando a máquina. É porque eu tô procurando qual porta eu já entrei e qual porta eu não entrei. Como o bicho azul tava aqui na porta que eu tô indo agora, eu não explorei essa porta. Peraí, galera. Alguém já explorou. Peraí, galera. Que aqui eu não vim, hein. Aqui eu tenho certeza que eu nunca vim. Ah, já vim sim. Ai, eu não paro. Ai, eu morri. Eu morri. Não morri. Gente, e aqui? Aqui a gente já foi, Mami? Eu subi nessa máquina achando que eu fosse lá pra Simão, mas não deu certo. E não deu certo? Não é, gente. Mas aqui dá pra pular? Opa, não dá. Eu não consegui pular nos canos. Não dá, galera. Ué. Aqui? Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui? Não. Não é isso aqui? Não. Ah, peraí. Pessoal, a gente realmente não conseguiu encontrar essas duas últimas máquinas aqui que a gente precisava encontrar. Coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês sabem aonde a gente pode achar essas máquinas, porque a gente realmente não sabe. Galera, ó a minha mãe aqui, Tatiana. Virou um docinho, galera. Ai, coitada. E deixem muito like nesse vídeo se vocês gostaram. Um super beijo. Obrigado, ele tá vindo. Tchau, tchau. Ele tá vindo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti